Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, de volta aqui no The King of Fighters 14 para dar uma olhada em mais um personagem Vamos olhar agora no rei dos dinossauros, King of Dinosaurs Bom, esse aqui, pelo que eu fiquei sabendo aí, é o Tzok, só com uma máscara diferente, né? Vamos dar uma olhada aqui, ver o que ele faz Mas ele tá fadado, a ideia dele, acredito que seja ser o Zangief aqui do The King of Fighters, né? Um cara brutão, grossão, cheio de músculos Caralho, escroto pra caralho Vamos ver o que ele faz Um cabeçadão aqui O que é essa? Uh, isso aqui é magia Nossa Mas ele não completa não Ah, dislike Aí tem um agarrão aqui É, o Tzok total, né? É, não completa, caraca Bons tempos não dava pra fazer uns combinhos com agarrão em The King of Fighters Caraca, olha o boneco correndo, cara O boneco devagazão Pelo menos é bruto, né? O boneco pega, mas não pega, olha lá O hitbox é esquisito Vamos ver o que ele faz aqui Tá, encostado ali Rexhead Tá, a gente já viu isso aí Beleza Gigacomp Calma aí Ah, ele completa aqui o C pra frente com o soco O que? Assim? Nossa Tá Assalt Raptor C pra frente com o chute Tá Já fiz isso Pode ser no alto C pra frente, C pra trás com o soco Ah, o agarrão pode agarrar no alto também Especial também Dois c pra trás com o soco Ah, dois c pra frente com o chute E dois c pra trás com o chute Então vamos ver, começar pelos especiais Eita Caralho E o outro é assim Assim? Ah, com o chute Que feioso, hein? Ah, vamos lá Puta que pariu E esse? Eita Dói pra caralho Dói pra caralho Né? Cara, como é que completava? Não era esse que completava? Cadê? Não, esse pra trás com... É, esse pra trás com o soco Tá Você curta agora pra você fixar Ah, não Ah, não Ah, foi um chute Esse aqui eu não tinha visto não Esse ataque aqui Deixa eu voltar aqui Não Cancela aí Ah, tá Eu posso cancelar o Ankylohammer Esse aqui é o Ankylohammer Pô, não cancela essa porra Não tá funcionando Chute fraco Chute fraco E soco fraco, tá Tentando tons errados aqui Ah Ah Posso cancelar mesmo Ou posso deixar cortar Interessante isso aqui Não dá pra fazer uma enganada Cabeçada aqui Cabeçada aqui não serve pra acabar com nada Talvez for especial Cabeçada aqui É, especial dá É, especial dá Bem feioso especial Ah, ele sai correndo pra agarrar Não precisa ser encostado Achei que foi sinal de nós Achei mento demais Que retardadão Ah, não é meio retardadão Mongolzão Não pega Ah Essa também é agarrão Aparentemente é Dá nada de dano Não é um bosta Bom Vamos ver nos Zerg Versão X aqui É só ficar atleta Tem que fazer o X Não é Igor Igual, né Igual também É esse aqui Ah, esse aqui ficou interessante Não Igor Pula Vai Só cuideóxido do outro lado Não dá pra pegar não Ah, talvez o especial pegue, não é Vamos ver Tem que sair o especial, né Pegou não Pegou não Pegou não Demais Os caras inventam os bagulhos Ah, pegou sim Nossa, pegou nada Que merda Mas e se fosse o... Como é que é o boladão dele mesmo? É assim? Não lembro como é Ah, é esse Verdade Talvez pegue, hein Vamos ver Ah, esse aqui pega Tem que dar bastante dano, olha lá Né DINNER TIME O que vocês acharam, galera? Eu achei ele zoadão Curtiram ele? Ih, apertei o botão errado Desculpe Achei meio bosta Pô, esse golpe pega no chão, hein Pô, interessante Já é um mau uso pra isso Né? Tá descobrindo aí, né Foda-se É, então isso aí fica por aqui Espero que vocês gostarem do vídeo Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá um like nos seus meus favoritos Não esqueça também Pô, podia... Tão esqueçado Não pega Ah, escroto demais Porra Tô tentando fazer o melhor Que pra deixar o boneco mais ou menos Mas porra, é muito ruim Bom Então é isso Dá uma olhada nos outros personagens Que eu já fiz aqui Tô aqui na lista Beleza? Deixa eu botar ele pra pular aqui Pra ver que porra é essa Desse ataque aqui Cadê? Ah, primeiro dá pra bater Primeiro dá pra agarrar, né Não dá pra agarrar no alvo? Deixa eu ver aqui Não dá pra agarrar no alvo? Cadê? 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 Eu sou burro Aquilo ali quer dizer perto Bom, então é isso aí, galera Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau